MÚSICA 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 Muitas vezes nós atribuímos a maior parte das nossas heranças culturais às culturas gregas e romanas. Mas há um aspecto que é significativo em praticamente todos os países do mundo e sinceramente eu creio que olhando para a história nós teremos que atribuir aos judeus, ao povo de Israel, este estilo de celebração. Quase todos os países têm uma data de celebração da sua independência. Um dia é um dia de exaltação da própria nação. Em Portugal, temos o dia de Portugal, Camões e das comunidades. Mas quase todos os países do mundo têm o seu dia. No Brasil, nós comemoramos o 7 de setembro. Foi o dia em que foi declarada a independência do Brasil. E os países do mundo vão tendo as suas celebrações. Mas eu creio que, historicamente falando, o primeiro povo do mundo a ter uma celebração deste tipo foi o povo de Israel. Este povo começou a celebrar, cerca de 1.600 anos antes de Cristo, uma data anualmente, que era a sua data nacional. Era a data da libertação deste povo. Era a data que marcava a sua independência. O início, digamos, o nascimento desta nação. É o dia mais importante do ano para os judeus até hoje. É, na verdade, o começo do seu ano. Porque quando eles iniciaram esta festa, Deus disse, a partir de agora vocês vão ter um calendário próprio. Não vão seguir o calendário dos outros. E esta festa vai acontecer naquilo que vai ser o primeiro mês do ano para vocês. E eles começam a contar o calendário a partir de então. Por isso é que se os irmãos forem conversar com um judeu, ele não está a comemorar o ano 2015. Está no 3 mil e tal, muito mais... Aliás, 4 mil e tal, bem mais adiantados do que nós. Esta celebração da qual estou a falar, e que os irmãos todos conhecem, e que se calhar até de alguma maneira a fazem, sem perceber muito bem porquê, é a Páscoa. É curioso, irmãos, porque a Páscoa, sendo uma celebração nacional, ela não é propriamente uma festa pública, nem barulhenta. É uma festa familiar. A ordem dada por Deus, e seguida por aqueles que são judeus até o dia de hoje, é celebrarem esta festa em família. É uma festa caseira, feita à volta da mesa. É claro que existem aspectos particulares desta celebração, como a obrigatoriedade de comerem o cordeiro, o carneiro, assado de forma rápida na brasa, e não de outra maneira nenhuma. Porque isto lembra aquela ocasião em que Israel era escravo, e os seus filhos estavam condenados por uma ordem dada pelo próprio faraó. Uma verdadeira instituição de genocídio. Todos os filhos, homens, que nascessem aos israelitas, deviam ser mortos para impedir a plurifilação desta nação. Mas Deus forneceu uma saída aos seus escolhidos. Depois, de nove pragas, Deus avisou Moisés que haveria mais uma. E que o anjo da morte passaria e levaria a vida de todos os primogénitos, em cada casa onde entrasse. Mas havia uma maneira de escapar. Só uma. Só uma. Era preciso matar um cordeiro, tomar o sangue daquele cordeiro, e pintar nas umbreiras da porta. E quando o anjo passasse, olhasse para aquilo, diria, muito bem, aqui está alguém que pertence ao povo de Deus. Aqui eu não entrarei. Nenhuma outra estratégia funcionou. Aqueles que eventualmente acreditaram em fazer barricadas, o anjo entrou na mesma. Aqueles que eventualmente tentaram algum truque de magia egípcia, o anjo da morte entrou na mesma. Aqueles que tentaram fugir, quem sabe, para um outro local diferente daquele onde moravam, pensando que assim escapariam, não escaparam. Só havia uma maneira. E esta maneira, era a maneira que Deus tinha dado. Era preciso crer naquilo que Deus tinha dito. E era preciso aplicar a salvação que Deus tinha prometido. Naquela noite o anjo passou e a morte veio. E todos os primogênitos que não estavam protegidos pelo meio que Deus providenciou, morreram. Mas o povo de Israel estava seguro nas suas casas, comendo aquele carneiro, celebrando a sua salvação, que viera unicamente pela graça de Deus. foi um presente que Deus ofereceu. Israel não tinha feito nada para merecer isto. Mas Deus veio e ofereceu a sua salvação. E naquele dia, aliás, naquela noite, naquela madrugada, o faraó disse a Israel, vão embora, saiam daqui antes que morramos todos. E ali marcou-se a independência, o início da vida deste povo. E por isso esta nação que memorava anualmente esta festa. E foi no momento em que celebrava esta festa, junto com os seus discípulos, que o Senhor Jesus, à volta de uma mesa, depois de comer o carneiro, pegou o pão e pegou o vinho e disse, prestem atenção, porque eu vou-vos dar uma nova cerimónia. Vou-vos dar uma nova, um novo rito que vocês vão passar a celebrar. não mais necessitarão lembrar-se do Cordeiro que foi dado por Israel, mas tem que se lembrar do Messias de Deus que é dado por toda a humanidade e vocês vão fazer isto para se lembrar da minha morte. Comam este pão, lembrando que o meu corpo vai ser dado por vós. Bebam este vinho, lembrando que o meu sangue vai ser derramado por vós. E os cristãos, a partir dali, passaram a utilizar esta celebração simples como a comemoração mais importante para os cristãos, feito com diferentes frequências pelas muitas igrejas à volta do mundo. O apóstolo Paulo ensinou às igrejas aonde ele esteve, a maneira correta de celebrarem a ceia. E, em particular, nós sabemos que ele teve que gastar algum tempo a explicar aos crentes de Corinto como celebrar a ceia, porque os crentes de Corinto tinham perdido completamente o respeito por esta cerimónia tão valiosa para a vida dos cristãos. Vamos recordar, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Vamos recordar o que estava a acontecer em Corinto. Em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, diz o seguinte. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e, em parte, o creio. E até importa que haja entre vós heresias para que os que são sinceros se manifestem. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e, assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tentes, porventura, casas para comer e beber ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi, louvar-vos-ei, nisto não vos louvo. Porque eu, recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer um que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que morrem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Em Corinto, nós podemos perceber por esta passagem que aceia perder a todo o respeito. Os crentes, os cristãos da igreja de Corinto tinham vindo do paganismo e tinham trazido muitas coisas da religião pagã consigo e tinham trazido a motivação que o culto pagão tinha, que era um culto voltado para o interesse pessoal, para o prazer pessoal. As refeições cerimoniais que existiam nos cultos pagãos eram para que o indivíduo pudesse ter o maior prazer possível, comer a maior quantidade, beber a maior quantidade e o resto não interessava. E, nesta situação, trazendo isto para dentro da igreja, a celebração tinha se tornado algo banal e pior do que isto, tinha se tornado um mau testemunho na cidade. Afinal, a cerimónia que foi instituída pelo Senhor Jesus foi algo muito simples, dentro do contexto de uma refeição tradicional. Nós lemos que Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos na quinta-feira à noite, poucas horas antes de ser traído e preso. E a refeição foi precedida pelo lavar dos pés dos discípulos, algo que tanto os perturbou. E a ceia tradicional que foi feita naquela noite deve ter sido mais ou menos assim. Vou dar aos irmãos a tradição dos judeus para os irmãos entenderem o que é que acontecia. Primeiramente, tomava-se um copo de vinho e tomava-se o primeiro trago que era chamado o Kidush. era chamado o copo da santificação ou da separação. Este copo distinguia esta refeição das demais e o chefe de família bendizia o copo, agradecia a Deus e ao tomar aquele trago ele distinguia que aquela cerimônia, aquela refeição que iam ter não era igual às outras. Depois havia uma lavagem ritual das mãos que incluía até os punhos usando água que era guardada em bilhas especiais para este ritual tornando as pessoas limpas para poder participar na refeição. Tomava-se um pouco de salsa molhava-se em água salgada e se comia e isto lembrava o isopo que era usado para pintar o sangue do cordeiro nos ombreiras da porta. O chefe de família então tomava um dos três pães que tinha sido colocados mais ou menos no meio da mesa e partia com a seguinte oração Bendito sejas tu ao Senhor nosso Deus Rei do Universo que fazes produzir a terra. Ele então partia o pão dava aos demais e inicialmente se comia para lembrar que eles tinham passado muita fome no Egito. Normalmente a seguir antes que a refeição pudesse continuar a criança mais nova à volta da mesa ou o elemento mais jovem à volta da mesa devia perguntar ao pai de família que estava dirigindo a refeição o que é que significa isto? Por que é que esta refeição é diferente das outras? E então o pai de família ou o líder da cerimónia deveria recordar brevemente a história do êxodo e explicar por que é que eles estavam a fazer aquela cerimónia e o que é que aqueles elementos representavam. cantava-se. Normalmente aquilo que era conhecido como Halel são os salmos de 113 até 118 que eram considerados os principais salmos de adoração e bebia-se então um segundo trago de vinho chamado Agadá que era a taça da proclamação ou explicação e lavava-se as mãos pela segunda vez. A oração agora era Bendito sejas ó Senhor nosso Deus que fazes sair o fruto da terra Bendito sejas ó Deus que nos santificas mediante os teus mandamentos e mandando comer os pães asmos e então se distribuía os pedaços de pão sem fermento que se juntavam às ervas amargas que se molhavam no azeite para comer e nesta hora então fazia-se a parte principal da refeição que era acompanhar este pão asmo com as fatias de carneiro que tinham sido preparadas. Ao fim disto lavava-se as mãos mais uma vez estariam sujas da gordura da carne já que eles não usavam talheres comiam com a mão usavam o pão como uma espécie de guardanapo era um guardanapo comestível se calhar era mais interessante do que nós usamos e depois deixamos fora e então chegava à parte final da refeição tinha sobrado um pouco de pão e tinha sobrado ainda algum vinho então comia-se o resto dos pães e agradecia-se a Deus pela sua salvação pedindo a ele que mandasse Elias o precursor do Messias para que logo a salvação viesse e então tomava-se a terceira taça de vinho cantando a última parte do Aleu olhando para esta cerimónia irmãos que deve ter sido feita mais ou menos por esta ordem pelo Senhor Jesus percebemos que provavelmente ele instituiu a ceia nesta parte final depois que já tinham feito a maior parte da cerimónia depois que já tinham comido a maior parte da refeição depois de comerem o carneiro quando já só sobrava um pouco de pão e um pouco de vinho antes de terminar a cerimónia Jesus disse agora agora atenção prestem atenção no que eu vou vos dizer porque a partir de agora vocês vão quando fizerem as vossas refeições vão comer e vão beber da seguinte maneira para guardarem em memória aquilo que eu vou fazer por vocês então Jesus institui em cima desta refeição tradicional e tão significativa que Deus tinha mandado fazer ao povo de Israel o Senhor Jesus institui uma nova cerimónia que não é só para Israel é para toda a humanidade ele diz comam este pão bebam este cálice este é o meu corpo este é o meu sangue que é dado por vós esta cerimónia servia irmãos para que os crentes se recordassem daquilo que Jesus tinha feito por eles e como era triste que os crentes de Corinto tivessem perdido completamente a noção das coisas e quando sentavam-se à mesa para juntos poderem partilhar a refeição uns comiam sem esperar pelos outros bebiam sem esperar pelos outros ao ponto de ficarem bêbados enquanto alguns nem tinham chegado à mesa ainda sem respeitar e sem prestar atenção no valor que esta refeição comunitária devia ter e quando chegava a hora deles celebrarem a ceia propriamente dita não havia espírito para isto não havia mente voltada para Deus não havia entendimento do que estavam a fazer o significado da ceia que Jesus nos deixou foi como memorial como ele diz mesmo fazer isto em memória de mim assim como o batismo era o rito de ingresso na vida nova a ceia era o rito de continuidade de comunhão de unidade do corpo assim como o povo do antigo testamento fora liberto da escravidão do Egito e do faraó o crente do novo testamento era liberto do pecado era liberto de satanás o preço no antigo testamento tinha sido o sangue do cordeiro o preço agora era muito mais alto eu sei que foi pago um alto preço o sangue de Jesus era o preço a sua morte a ceia celebrava de uma forma visual representativa dramática aquilo que tinha acontecido Jesus sabia que para nós podemos guardar bem uma lição quanto mais sentidos nós usarmos mais ela fica guardada e então ele dava o sentido da visão o sentido da audição o sentido do tato do olfato e do paladar todos os sentidos envolvidos numa cerimónia em que ajudava as pessoas a lembrarem da maneira mais perfeita foi assim que aconteceu ele deu o seu corpo ramou o seu sangue por mim assim como acontecia com o batismo a ceia foi inicialmente algo tão simples feito à volta da mesa segundo entendemos pela leitura da bíblia e dos peritos da época que estudam a época provavelmente a igreja cristã inicialmente fazia isso todos os dias porque todos os dias os cristãos se reuniam à volta da mesa nas casas e ao fim da refeição faziam lembravam a ceia do Senhor recordavam o que Jesus tinha feito por eles infelizmente ao longo do tempo a cerimónia foi tornando um aspecto quase mágico e chegou a um ponto em que um profissional religioso detentor de segredos e mistérios diz algumas palavras especiais e aqueles elementos deixam de ser pão e deixam de ser vinho mas não é isso que a bíblia diz Jesus estava presente quando ele disse isto é o meu corpo ele estava presente quando ele disse isto é o meu sangue ele disse façam isto em memória lembrem-se usam isto para recordar aquilo que eu fiz por vós este é o nosso entendimento esta é a nossa visão bíblica e evangélica deste memorial que deve ser participado por quem? bem irmãos é simples se a ceia é um rito para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus para a nossa salvação ela só faz sentido para aqueles que já tiveram a experiência de usufruir desta salvação não pode participar da ceia alguém que ainda não entendeu o que isto significa que ainda não recebeu o benefício do corpo e do sangue de Jesus que foi dado por si lá no antigo testamento foi necessário fé e aplicação os irmãos podem imaginar eu gosto de imaginar os irmãos sabem que eu gosto de imaginar eu gosto de imaginar alguém ouvindo a informação de Moisés e depois passando a informação do que tinha que ser feito e alguém chegando na casa de uma pessoa e dizendo assim não Moisés já disse como é que vai ser agora a última praga é assim logo à noite vai passar aqui um anjo da morte e ele vai matar todos os primogênitos epá os primogênitos então não mas espera aí há uma solução então qual é? é assim tens que matar um cordeiro depois pegas no sangue e pintas na porta e a senhora ah pintar na minha põe na minha eu acabei de pintar a casa outro dia então agora caiei a casa e vou pintar aquilo de sangue vai ficar tudo feio e o cheiro que aquilo vai vai atrair moscas não eu não quero é perfeitamente possível isto já imaginaram alguém ouvir esta descrição sendo feita ah mas eu não conheço nenhum rito mágico que funcione desta maneira então é preciso matar o coitado do cordeiro só para colocar aqui o sangue será que isto vai funcionar? não é que eu não sei sinceramente tenho as minhas dúvidas era preciso fé fé na palavra continua sendo preciso fé na palavra a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o ouvir a palavra de Deus Deus disse é assim que vai ser e aqueles que acreditaram aqueles que creram naquilo que Deus tinha dito foram salvos aqueles que não creram se perderam porque só havia porque só havia uma maneira de serem salvos não havia duas não são todos os caminhos que levam a Deus é só um Jesus disse eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida ninguém vem ao Pai se não por mim assim como era preciso no Antigo era preciso no Novo Testamento quando alguém ouve a informação de que Jesus morreu como a única maneira de nos dar a salvação é preciso crer e qual é o tamanho da fé que é preciso é preciso uma fé muito grande para poder ser salvo não meu irmão não é o tamanho da fé que interessa é onde você a coloca é onde você a coloca a sua fé pode ser enorme se estiver no sítio errado você não vai a lugar nenhum você pode confiar imensamente numa coisa mas se aquilo não prestar você vai cair no chão imagine só imagine que temos um avião que vai levantar voo e temos duas pessoas que se aproximam do avião e daqui a bocado chega um indivíduo ele vem a mancar tem uma pala num olho um braço está meio caído e alguém diz assim mas quem é este fulano? é o piloto é o piloto não é o piloto ele é que vai conduzir mas este fulano não, espera aí será que é possível? ele consegue levantar? ah, não isto é um piloto totalmente experiente o homem é fantástico ele era capaz de voar isto até a dormir e uma das pessoas que tem que entrar no avião diz assim mas eu não sei se eu acredito sinceramente vou precisar confiar mas a sua fé é desta maninha ele está morrendo de medo mas ele resolve acreditar e ele entra no avião e logo atrás dele vem um outro indivíduo que diz assim não, eu já fiz esta viagem pá, dezenas de vezes com este indivíduo eu tenho total confiança nele ele entra por ali dentro senta-se no banco e começa a dormir antes do avião levantar e o avião levanta e faz a viagem e a terra do outro lado o que é que salvou, irmãos? foi o tamanho da fé? ou foi o objeto dela? um só tinha uma fé deste tamanho o outro tinha confiança total e plena mas ambos confiaram num piloto que afinal de contas apesar do seu aspecto merecia confiança e não, onde está a sua fé? algumas pessoas têm fé na fé simplesmente creem não, eu tenho muita fé eu ouço muita gente dizer isto no nosso país eu tenho muita fé pois é, não é coisa errada a Bíblia diz que só Jesus salva não existe outra solução e assim como no Antigo Testamento era preciso crer e aplicar no Novo também é preciso crer e aplicar Jesus derramou o seu sangue você tem que aplicá-lo na sua vida tem que reconhecer que há um pecador que está perdido sem ele tem que arrepender-se dos seus pecados e pedir a ele misericórdia Senhor, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim transforma a minha vida eu sei que como morreres na cruz tu morrestes pelos meus pecados eu quero crer nisto faz a diferença em mim a Bíblia diz que quem clama pelo perdão do Senhor nunca é rejeitado estes, aqueles que aplicaram a verdade da salvação nas suas vidas estão habilitados para participar da ceia porque sabem o que significou dar o seu corpo e dar o seu sangue e experimentaram nas suas vidas o efeito que isto fez perceberam a diferença ao novo nascimento e então cada vez que tomam o pão e bebem o cálice o fazem com alegria em gratidão para dizer Senhor, obrigado porque tu deste a tua vida por mim veja bem irmãos aquele pão continua sendo pão aquele vinho continua sendo vinho ele não tem nenhum poder não vai fazer nenhuma diferença na sua vida se você não foi salvo por Jesus olha, nem sequer vai-lhe matar a fome porque nós normalmente quando celebramos a ceia o pão é bem pequenino, não é? e o cálice de vinho também não dá para quase nada só dá para abrir o seu apetite normalmente a hora que o fazemos é antes do alvoço os irmãos ainda ficam com mais pão agora se você crê ah sim, então tem significado e faz toda a diferença na sua vida aquilo que o apóstolo Paulo tentou foi ajudar os crentes de Corinto a perceber o significado profundo e como eles deviam olhar para esta cerimônia com o respeito que ela merecia porque eles tinham perdido completamente o respeito e então Paulo dizia examine-se o homem a si mesmo é curioso irmãos já repararam? primeiro ele diz examine-se a si mesmo ele não está demandando ninguém examinar o outro examine-se a si mesmo e ele não diz examine-se para depois ir embora ele diz examine-se e assim coma verifique aquilo que na sua vida está aí eventualmente a impedir perceba se de alguma maneira você não é digno de participar e se há alguma indignidade corrija-a porque Deus providenciou a maneira de a corrigir e então participe nela o que Paulo queria era que os crentes de Corinto voltassem a compreender a importância e o valor desta cerimônia para que ao fazerem este memorial ao realizarem este ritual ele pudesse voltar a ter para ele o significado que realmente tinha meus irmãos cada vez que nós nos aproximamos da mesa do Senhor nós devemos fazê-lo com alegria com gratidão nós devemos fazê-lo com satisfação nos nossos corações pensando no tamanho da salvação e do amor de Deus por nós ele nos amou tanto que deu o seu filho unigênico para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna isto significa que cada vez que nos aproximamos da mesa do Senhor nós lembramos que fomos salvos fomos remidos fomos comprados pelo sangue de Jesus Música 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 Música